Olá, no Papo com a Editora da Semana a gente vai conversar com o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, deputado que é o coordenador do MBL. Deputado, muito obrigado por nos atender. A gente tem aqui a Camila Turtelli, nossa repórter de Brasília. Muito obrigado por nos atender hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. Deputado, só conversando um pouco. Sobre as mortes pela Covid no Brasil e ela foi meio que expulsa pelo presidente Dali, que mandou ela questionar o governador dela, que seria no caso o João Dória, acredito, o governador de São Paulo. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho para a gente o que foi isso. Foi um ato combinado do MBL? Foi uma espécie de protesto? Quem é essa pessoa? Se o senhor pudesse contar um pouquinho, esclarecer um pouco para a gente o que aconteceu. Sim, foi um ato do MBL. A Cris Bernat é um membro do Movimento Brasil Livre, que é a mulher que cobrou o presidente da República. E a ideia é justamente cobrar o presidente nesse momento de pandemia, em que a gente tem o ministro da Saúde, ou o secretário, ou o que quer que seja. Não dá nem para considerar ministro. Na Câmara, pelo menos, se fala que não tem ministro. E que diz que a pandemia precisa ser controlada de uma maneira diferente no norte e no nordeste, porque o norte e o nordeste estão no hemisfério norte e tem um inverno diferente. E enquanto o seu secretário executivo, número dois, vai para a reunião e vai para a coletiva de imprensa com a faca na caveira de quando ele era, do batalhão de operações especiais, completamente alheio à realidade do enfrentamento ao coronavírus. E o próprio presidente da República incentiva as pessoas a saírem de casa, aumenta o número de contaminados pelo coronavírus, promove essas manifestações, promove essas aglomerações. O que o Supremo tirou todo o poder dele e passou para os governadores e para os prefeitos. O que o Supremo determinou foi competência concorrente, que é quando o presidente da República, a União, legisla junto com os estados e com os municípios. Se o presidente da República determinar um isolamento social mais rigoroso, os estados e os municípios não podem adotar medidas menos rigorosas. Agora, ele tenta se isentar dessa responsabilidade e o ato foi justamente uma maneira de cobrá-lo e de expor essa hipocrisia dele tentar se esquivar da responsabilidade na pandemia. E como é que o senhor reagiu à reação, como a moça que estava lá no ato reagiu à reação do presidente de retirá-la e de mandá-la ir embora? Como é que vocês receberam isso do INE? É, bastante irônico, né? Porque ontem ele escutou e levou a sério a moça que dizia que a grande solução para o coronavírus é você mastigar-lhe o cru todo dia e que ela estava pedindo para ser infectada, contaminada ali pelo coronavírus. Ele falou, não, fica tranquila que eu vou marcar uma reunião com você ali no Ministério da Saúde. Mas peraí, uma mulher estava lá falando que a grande solução para o combate ao coronavírus era enxofre, é mastigar-lhe o cru, e estava pedindo para ser infectado pelo coronavírus, o presidente da república leva a sério e diz que vai marcar uma audiência dela no Ministério da Saúde. O que o Ministério da Saúde vai fazer o quê? Vai dar uma injeção de coronavírus nela para ver se ela estava falando a verdade ou não? Vai dar um óleo cru para ela mastigar para ver se estava falando a verdade ou não? Agora, quando ele é cobrado seriamente sobre os números que ele tentou esconder e fracassou miseravelmente, isso que deu mais atenção ainda pelo consórcio de veículos de comunicação, que inclusive o Estadão faz parte para divulgar os números do coronavírus, e ao mesmo tempo que a gente está com o Ministério da Saúde completamente acéfalo e que em vez do presidente da república coordenar a ação dos governadores, ele combate a ação dos governadores. Então, infelizmente, foi uma reação que demonstrou a verdadeira prioridade do presidente. Então, não interessa qual absurdo esteja sendo dito pelo seu apoiador. Se é o seu apoiador, vale tudo, está tudo certo, vai ser recebido pelo ministro. Se não é seu apoiador, mas está fazendo um apontamento sério, aí tem que ser escorraçado. Inclusive, ela teve que sair muito rapidamente por ameaça de agressão dos apoiadores do presidente. Deputado, mudando um pouquinho de saúde para a economia, o senhor era ali até então um dos deputados com uma certa proximidade com a equipe econômica do governo, no ano passado, durante a reforma da Previdência, acho que até no início desse ano. Isso mudou um pouco, principalmente nessa atuada aí da aproximação do governo com os partidos do Centrão. Por quê? Como está a relação do senhor com a equipe econômica? O que mudou nesses últimos meses? O que mudou foi a atuação da equipe econômica, que no ano passado defendia corte de gastos, defendia uma política econômica liberal. E nesse ano, o que a gente tem da equipe econômica é o ProBrasil. Ah, mas não partiu da equipe econômica. Não, mas tem a anuência agora e tem a participação da equipe econômica, que é basicamente tudo aquilo que o Paulo Guedes sempre discursou contra. Uma tentativa de retomada do crescimento do país com base no endividamento público. A gente teve, inclusive, a manobra orçamentária que o governo voltou atrás, mas o governo se aproveitou de que o Congresso abriu o crédito para o auxílio emergencial para tirar o dinheiro do Bolsa Família e passar para gasto com publicidade. Também mostrando que não tem comprometimento nenhum em combater gasto público e endividamento. E as próprias promessas quebradas do ministro Paulo Guedes, que a gente até comemorou um ano de aniversário, que ele falou que ia mandar na semana que vem a reforma tributária. Já faz um ano que ele disse que mandaria na semana que vem a reforma tributária e continua dizendo que vai mandar. Nunca manda. Reforma administrativa idem. Então, para que o governo está fazendo essas negociações com o Centrão? Não é para retomar a economia, porque não tem agenda econômica para ser pautada e para ser votada por essa nova base do governo, que os líderes do governo se orgulham tanto. Então, é justamente essas atitudes que me afastaram da equipe econômica, essa contradição de, nesse ano, defender aumento de gasto público, defender aumento de endividamento. Nesse ano, não tem mais a desculpa do Congresso estar jogando contra, porque, basicamente, eles compraram os setores do Congresso, poderiam estar aprovando reforma com essa base, mas sequer apresentam essas reformas. Deputado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem declarando constantemente, inclusive falou hoje em entrevista a uma rádio, que não é o momento de encaminhar qualquer processo de pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, mas que vai haver o momento certo para ele tomar uma decisão. O que falta para o presidente Rodrigo Maia tomar essa decisão, coravelmente ou contra o processo, o pedido de processo dos pedidos, são mais de quatro dezenas de pedidos de impeachment e tramito que foram protocolados na Câmara. Coragem, Gustavo. Na minha opinião, falta coragem do presidente da Câmara de fazer um enfrentamento mais duro ao presidente da República, porque o Bolsonaro não vai se deixar intimidar por notinha publicada em jornal, por notinha publicada no Twitter, por notinha de repúdio, porque de nota de repúdio em nota de repúdio, o presidente da República continua no poder, abusando do seu poder, cometendo crimes e jogando contra tanto a economia como a saúde da população brasileira. Então, acho que falta uma atitude mais enérgica do presidente Rodrigo Maia de levar esse processo em frente. É um processo longo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, você instala a comissão, tem que esperar os líderes indicarem, tem o parecer da comissão, é votado o parecer da comissão para depois ser levado em plenário e efetivamente a gente ter ou não o processo de impeachment, a denúncia sendo acolhida. E com a mudança no rito de impeachment, que foi julgada a época do impeachment da Dilma, a gente tem uma segunda votação no Senado, que é a votação da admissibilidade. Antes a admissibilidade era só votada pela Câmara. Então, é um processo que, quanto antes for iniciado, e, na minha avaliação, a queda do presidente da República é questão de tempo. O quanto antes isso for feito, antes a gente pode ter uma nova composição política para fazer um governo de transição e dar mais estabilidade para o país nesse momento que a gente precisa fazer o enfrentamento ao coronavírus e retomar a economia. E qual seria o principal argumento dentre todos os pedidos para encaminhar um processo? O argumento jurídico, sustentação jurídica para um pedido de impeachment encaminhar na Câmara, votado? Acho que é o aparelhamento da Polícia Federal que ficou mais do que demonstrado e, além de crime comum, é crime de responsabilidade. Então, pode ser objeto, como foi, da denúncia, inclusive, uma apresentada pelo Movimento Brasil Livre contra o presidente da República. Aliás, o próprio presidente, em entrevista, o canal de televisão, disse que ele queria fazer a troca na Polícia Federal para brindar os filhos de busca e apreensão. O que vai completamente de encontro à narrativa dele de que ele só queria trocar os seguranças dos filhos, porque segurança não impede busca e apreensão. Isso é coisa interna, isso é ilegalidade de você fazer uma interferência numa instituição de Estado que é a Polícia Federal. Para mim, esse é o crime mais grave cometido até agora pelo presidente da República. A negligência também criminosa em relação à pandemia, como eu disse, o Supremo determinou competência concorrente para o presidente da República dividindo essa competência entre União, Estados e Municípios. O presidente não está tomando medida nenhuma, o Ministério da Saúde está absolutamente acéfalo e isso também é crime de responsabilidade. Então, juridicamente, nós temos um embasamento mais do que sólido para isso. Politicamente, pode-se falar, não, mas não temos os votos hoje. Mas o impeachment, como eu disse, é um processo. Você não acata num dia e no outro dia você tem a votação. Você tem a fase da comissão que abre a margem para a pressão popular, depois você tem a votação do relatório, depois esse relatório é levado no plenário da Câmara dos Deputados e até lá muita coisa vai acontecer, muita pressão popular pode ser levada em frente. Inclusive, hoje, o MBL deve promover, respeitando as medidas de isolamento, um panelaço móvel, que a gente tem chamado, que é levar o caminhão de som para passar nos bairros e incentivar a população, em cinco capitais diferentes, uma delas sendo a cidade de São Paulo, a fazer panelaço contra o Presidente da República, justamente, contra esse obscurantismo nos dados, em relação ao coronavírus, e também a essas negociações que ele tem tido com o Centrão. Deputado, mudando um pouco de assunto, vou falar um pouquinho sobre as eleições desse ano. O senhor fez parte dessa grande renovação que teve o Congresso em 2018, entre muita gente jovem, pouco senhor, né? Eu queria saber qual que é a perspectiva para as eleições desse ano, qual vai ser a atuação do MBL, é possível ter uma renovação nas prefeituras, prefeitos e vereadores? Como que os senhores devem atuar? Nós vamos ter vários candidatos, principalmente para a vereança, em várias cidades pelo país. Nosso único candidato, uma eleição majoritária, vai ser o Arthur Duval, que é deputado estadual e deve disputar a prefeitura da cidade de São Paulo. A gente está bastante otimista com a candidatura dele, primeiro por um vazio no campo da direita na cidade de São Paulo, que está aberto ali para a atuação do Movimento Brasil Livre, especificamente o Arthur Duval, que foi o segundo deputado estadual mais votado e está trabalhando num projeto sério para a cidade, para fazer um debate profundo, fazer um debate técnico, que eu acho que vai ser uma das demandas da população em havendo uma renovação menor do que 2018. Acho que o anseio por renovação vai ser menor, porque houve muita decepção com vários parlamentares, principalmente aqueles que foram na rabeira do bolsonarismo e entraram na Câmara dos Deputados, mas até hoje não sabe o que faz o deputado federal. Eu cheguei a assistir recentemente uma entrevista de uma deputada bolsonarista falando, olha, eu não sou conhecedora da Constituição, da prerrogativa dos poderes e tal, então eu não posso muito bem responder a sua pergunta. Mas peraí, é deputado federal, você não sabe o que faz o deputado federal, você não sabe a diferença entre legislativo, executivo, judiciário, outros parlamentares que passam muito mais tempo fazendo live em rede social do que aprovando o projeto, discutindo com seus colegas ou participando de reuniões, seja de líderes ou seja de bancada, discutindo o mérito dos projetos. Então, infelizmente, muitas pessoas acabaram votando em candidatos por indicação do Bolsonaro que na prática se demonstraram completamente ineptos para exercer o cargo. Então, acho que com essa certa decepção dessa renovação, a renovação deve ser menor, mas ainda deve continuar esse processo, porque o desgaste dos políticos tradicionais, digamos assim, continua, então o anseio por mudança continua, porém, com um desejo de enxergar capacidade técnica e proposta nos candidatos que se colocam à disposição do governo Fleiro. Deputado, você falou em deputada bolsonarista, a deputada Carla Zambelli, ela declarou um dia... Acertou, Gustavo. Um dia antes da operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que iria haver uma operação federal na Polícia Federal no Rio de Janeiro, e logo depois ela falou que o governador do Pará, Helder Babário, seria o próximo e hoje, coincidência ou não, houve uma operação da Polícia Federal no Pará para investigar o possível superfatoramento na compra de respiradores, equipamentos para tratamento do combate ao coronavírus. O presidente Rodrigo Maile fez uma pergunta interessante hoje de manhã, presidente da Câmara, falou se a deputada ou a deputada vazou ou ela tem uma bola de cristal para adivinhar as coisas. O que o senhor acha? O senhor acha que ela vazou, ela sabe as informações e fica vazando as informações ou ela tem uma bola de cristal? Olha, eu sou muito cético em relação à existência de poderes sobrenaturais, mesmo porque eu, como grande fã de animes e desenhos animados, já tentei várias vezes manifestar poderes sobrenaturais em mim para tentar ser um super-herói e nunca deu certo. não acredito que a deputada Carla Zambelli tenha nenhum desses poderes. Acredito muito mais no sistema criminoso e paralelo de inteligência do presidente da república que ele mesmo admite ter naquela reunião ministerial. Ele falou, olha, o meu sistema de inteligência funciona, o meu particular, ele ainda reforça, o meu particular funciona. Não existe previsão constitucional ou legal de sistema particular do presidente da república. E depois, ainda em entrevista, ele diz, não, mas esse sistema particular que eu tenho é um amigo policial militar, é um amigo policial federal, não sei o que, é crime isso. Isso chama-se crime. Ele não pode receber informações privilegiadas sobre operações, ainda menos compartilhar essas informações com aliados como a deputada Carla Zambelli. Se você tem, se tem uma série de problemas e uma série de cometimentos de crimes na existência do sistema particular de inteligência. Primeiro, são pessoas particulares, vamos supor que são detetivos particulares contratados pela pessoa física de Jair Bolsonaro. eles têm acesso a documentos oficiais? Se tem, já está errado, porque gente que não ocupa cargo público não pode ter acesso a documentos oficiais sigilosos. É a gente que ocupa cargo público, mas peraí, se é a gente que ocupa cargo público trabalhando para o sistema de inteligência particular do presidente, isso é peculato, ele utilizando a maior finalidade privada. Então, de qualquer maneira, é um sistema criminoso e que, basicamente, a deputada até afirma, eu jamais seria burra de antecipar e de falar de uma operação antes que eu fiquei sabendo. fica aí no ar. Camila? O senhor é relator do licenciamento ambiental, que é um projeto bastante polêmico, que foi se arrastando e está meio parado muito por causa da pandemia. Quais são as perspectivas? Deve andar? Teve algum acordo com os ambientalistas? Eu sou otimista em relação a esse projeto, primeiro, porque ele está bastante maduro e que a gente manteve as conversas e os diálogos durante a pandemia sobre o projeto de licenciamento ambiental e é um projeto que, só na última semana, eu tive ali duas lives diferentes com o deputado Rodrigo Agostinho, que é um dos principais ambientalistas que me auxilia na construção desse acordo e uma live para o setor do agro que também está diretamente interessado em você ter o licenciamento pelo cadastro ambiental rural. Eu sou otimista, o presidente Rodrigo Maia disse que a partir de julho, provavelmente, não foi uma certeza que ele deu, a gente deve pautar e votar assuntos que não estejam diretamente relacionados ao coronavírus e o licenciamento ambiental está na ordem do dia, acho que a gente já tem maioria suficiente para aprovar, eu trabalho para a gente ter o mínimo de divergência possível, consenso não vai haver, principalmente, acho que com demandas do PSOL e do PT muito difícil a gente conciliar, mas com setores do PSB como representado pelo deputado Rodrigo Agostinho, que é muito respeitado pela atuação ambiental dentro da Câmara e do PDT também, acho que a gente consegue aprovar não só com votos dos partidos que integram ali a FPA, a frente do agro, como também até votos de alguns parlamentares de oposição, acho que a gente deva conseguir não agradar 100% o setor produtivo, 100% dos ambientalistas, mas fazer um texto razoável para ambos os lados. Deputado, uma última pergunta, uma questão que tem sido colocada desde que aumentou a pressão, aumentaram o número de pedidos de impeachment, sempre colocaram a falta da pressão popular como uma das primeiras barreiras. O MBL foi um dos vetores da pressão popular do impeachment da presidente Dilma. Agora, a gente começou a ter algumas manifestações com as torcidas, o senhor acredita que a pressão popular, o crescimento da pressão popular pode ter o poder para derrubar o presidente Bolsonaro? A grande dificuldade agora é a gente estar num momento de pandemia e só quem vai para a rua é justamente quem apoia o presidente porque não acredita que o coronavírus seja uma doença a ser levada a sério. Esse é um entrave político para o impeachment do presidente, porém, a gente tem pensado e trabalhado em maneiras alternativas de fazer esses protestos, como hoje, a gente pretende levar ali caminhões de sonho em cinco capitais diferentes para que as pessoas se manifestem das suas próprias casas. Eu acredito que sim, a tendência, quando você para para analisar todos os institutos de pesquisa, sem exceção, a popularidade do presidente em regra ou permanece a mesma ou cai. E você tem cada vez mais, mais do que rejeição ao presidente, pessoas dispostas a transformar essa rejeição em atitude política, manifestar essa rejeição, porque uma coisa é você ter uma rejeição com, por exemplo, o governo Temer, foi um governo muito rejeitado, mas não era um governo que incitava a população a ir contra o governo. A pessoa não gostava do governo, achava que não era um bom governo, porém, não se sentia compelido a fazer uma manifestação, a promover um ato, a se indignar contra o governo. Reprovava, mas não se indignava contra o governo. O que acontece agora com o governo de Jair Bolsonaro e acho que vai aumentar cada vez mais e vai ficar claro, primeiro, o número de mortes aumentando em razão da atitude ou da falta de atitude do governo federal e o agravamento da crise econômica também em razão da atitude do governo federal de só aumentar gasto público. o governo federal e a força de atitude